Fala rapaziada, sejam muito bem vindos aí a mais um vídeo do canal Escasas Pobre No vídeo de hoje Rapaziada Vou tá jogando de macho-mei Filhas da puta Rapaziada, eu tô falando um pouquinho embaixo Porque, deixa eu ver o que era assim agora Meia noite Quarenta Bom, rapaziada, eu tô jogando de macho-mei Eu Não sei, tá ligado Eu tô jogando meio no fogo Esse aqui, porque, tipo Hoje é quinta-feira Já quinta-feira, meia noite e quarenta Meia noite e quarenta, quinta-feira E, tá ligado Eu preciso gravar vídeo Eu tava no Fortnite até agora Eu, Jishito, Miranda Murilo, tá ligado Deve tá mostrando um print na tela aí, dependendo de quem De quem tiver editando Novamente, Jishito Sobe pro Jishito aí Mais noob do Fortnite Mano, eu juro que eu não Eu não gosto muito de Battle Royale, tá ligado O último Battle Royale sem ser o Fortnite que eu joguei foi no COD Mobile Foi uma das trinta e sete seguidas que eu ganhei Seja solo, seja grupo Não sei, mano Nossa, COD Mobile era muito fácil Tipo, bro, Fortnite momento, tá ligado Fortnite não COD Mobile momento Eu parei de gostar de COD Mobile porque, mano Era muito Nossa Era muito fácil, tá ligado Muito fácil Tipo, fudido de fácil Mano, parecia Eu acho que, tipo COD Mobile Desenrola um servidor privado pra você E você joga com um bot Desde Desde o começo do jogo, tá ligado Fortnite não Fortnite sempre foi Battle Royale E agora que lançaram Zero Build Não vai ter os cara Não vai ter os cara Ouvindo som de tiro e Fazendo, tipo Torres gêmeas, assim Só de madeira, tá ligado Mas enfim Pô, hoje Hoje foi da hora Hoje, inclusive Hoje não Ontem Ontem Inclusive Saiu o vídeo do Da Unicatec Experience E junto com ele Veio o Voltex No meu privado Do Discord Falar Dia 2 Tu tá fudido Falei, rapaz Tenho medo de mariquinha não Pode vir, cuzão Falei bem assim Pode vir, cuzão Tenho medo de mariquinha não Tá bom Tome Ontem foi Dia do Dia do De Bicas De Bicas Day Não sei se você tá Tá vendo no Twitter Lá Suave Então segui Então segui Oh fuck E tomei eles Oxe Tamo junto Fio Não morreu Fudido Mas é, agora Lançou um novo Novo patch Com o novo battle pass E honestamente Porra Criei maior hype Se passa e lançou Tipo muito rápido Tipo muito mais rápido Do que deveria Era geralmente Sei lá Uma semana Pra cada lançamento Eu lembro Eu lembro Dia X até Pode discordar de mim Se ele estiver Editando esse vídeo Foda Eu lembro Eu lembro Foi tipo Uma semana Pra cada review Eu lembro Que até os caras Demoraram uma semana Pra abrir uma live Pro maluco Dos rap Não dá pra tacar O maluco dos rap O branco dos rap Rap de brau Cantar é tipo Em live Mano É ridículo Tá ligado Não sei se foi Não foi no último Mas eu acho que foi no No quarto No quarto passo Do Lorde do Leão Exaltado Tava jogando Mirror Zed Na hora do Que o cara tava cantando Cantando rap de brau Não mano Eu não vou Cair nesse bait Eu não Cusão Vou dormir Faz E aí pessoal Tudo bem Easy Não mano Negativo 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 Não dá taunt Pra mim Não dá taunt Não Não me convida Pra sala Não Caralho Cheguei sem querer É Recentemente Também Eu ganhei 40 conto Do Caducas Monstro Como você pode ver aqui Na minha GS Que eu não tinha antes Eu comprei o pack De Auton Eu não sei qual evento É Auton Acho que é Autono É Autono Esses tempos todos Que tipo Tinha Pack De Season De Season Championship Tá ligado Que vinha com 300 Marmute Coins Embutida Eu era Bull E pagava 40 conto Num bagulho Que eu podia pagar 26 e pouquinho Eu fui Cabasso Com 2S Mano Hoje Também Tamo junto Ontem também Eu tava Tava bizoiando O Twitter Também Aí o O Loris Reagiu ao Vídeo Do Do Unicatec Experience E mano A partir do Momento Que eu vi O Loris Falando Do Do vídeo Lá no Twitter O Vecilense Anteiramente Adicionou O Loris O Vecilense Tanquino E o E o E o Junior E o Voltex Também No grupo Aí tipo Por meio segundo Sei lá Meio segundo não Por Sei lá Uns Dois minutos Talvez O Grupo Ficou tipo Muito ativo Inclusive Se você for Pra player E estiver assistindo Esse vídeo Manda um salve Te botar aqui No grupo Dos Dos Cosmos Tome Não vai Não volta Tá bom Não volta Não volta Já é Não vou Quitar também Não Rapaziada Tô com Fiquei com o nariz Tupido Esses dias Aí Isso Bot Acho que Hoje é o terceiro Ou quarto Dia que eu tô Com essa porra Nesse nariz Tupido Aí Sei lá Às vezes Some Às vezes Aparece De novo Rapaziada Lembrando Aqui Do Do evento Do WWE Do Macho Man Aí Ontem Aniversário Do Dbicas É verdade Rapaziada É da meia noite Feliz aniversário Do Dbicas Feliz Dbicas Day Big day Big day Diasito Diasito E Delta O e-mail Tá ligado Comprou a skin Do Xavier O crossover Do Xavier Woods Do Dbicas Que inclusive Acho que ele odiou Essa skin Mas aí Tá ligado Ih Rapaziada Tá vendo Essa borda Tem uma surpresa Para vocês Vocês nem vão acreditar É surpresa Um crossover De presente Nem se compara O tanto Que Que a gente Devia agradecer O Dbicas Mano Porra O moleque É brilhante Demais O cara É talentoso Bonito Tenho um orgulho Desgraçado Dele ser Meu primo Parece que Esse negócio Tá no sangue Tá ligado Ih Quando eu Quando eu Dei esse grito Aí Coloca o O S Na live Daquele Que ele Deu aquele Grito Lado Iiiiiiii Cala Ai Isso Ah Que que eu Tenho Pra falar Ainda Se pá Eu vou Perder Meu Deus Do céu Eu acho Que eu Sei O motivo De eu De eu Jogar De eu Jogar As coisas Pro lado Errado Se pá É porque Eu Faço Assim Eu Viro Analógico Pra direita Oxi Viro Analógico Pra direita E tipo Solto Aqui Tá ligado Aí ele Vai Pra trás Com tudo Com tudo Tem Vez Que ele Vira Pro outro Lado Porque O Negócio Vai Muito Forte Esse Pá É Isso Mano Será que eu vou perder Essa Ainda Mano Esquema de cor Do Também Inclusive By the way Tomei Esquema de cor Desse Desse Passe Novo Que lançou Porra Olha Eu esperava Mais Mas ao mesmo Tempo Não ficou Tão Feio Entende o que eu quero dizer Olha lá De novo É tipo Ele tem Um Verde Ele É Tipo Um Verde Na Community Color Tá ligado Se você For Tipo Ver Skins Por exemplo Do Sentinel Que ele Tá De Detetive Lá Colocar Em Comparação O esquema De cor Desse Passe E Um Community Color V1 Tá ligado Mano É Praticamente Nula A A Diferença Tá ligado É Ridiculo Isso Até O Negócio Verdinho Dos Botão Da Skin Não Era Pra Ter Consegui Ganhei Ainda É O Poder Dos Machos Literalmente Aqueles Rapaziada Rapaziada Olha Quem É Dima Nessa Porra Tô Obrigado Daí O Vecina Monstro Pra Caralho Me Carregou Pro Dima Porra Tava Precisando Memo Agora Só Falta Num V1 Que Meu Deus Do Céu Tá Em Falta Memo Mas Enfim Em Relação A Esquema E Olha Isso Mano Olha Que Coisa Linda Vé Ficou Tipo Bonito Nessa Skin Tá Ligado Ficou Bonito Na Do Passo Passado Padrão Só Que Quando Você Vê Aqui Deixa Eu Dar Um Exemplo Community Colors Sei Lá Tem Vez Que Fica Bom Pra Caralho E Tem Vez Que Só Fica Bruh Tá Ligado É Inexplicável Não Sou Fire Da Vida Mas Também Não É Um Starlight Tá Ligado Também Com a Com a Skin Final Da Amber Pô Eu Gostei Curti Pra Caralho Principalmente Das Armas Dela Ficou Muito Pica E Que Eu Tenho Synth Wave Pra Amber Então Já Adianta Um Pouco Processo De Tá Aqui Por Estar Memo Nem Fiz Questão De Ganhar Mas Mesmo Assim Eu Ganhei Bruh Tá Ligado Então Esse Foi o Víde Aí Espero que Tenha Gostado Se Gostou Deixa O Like Compartilha Com Seus Amigos E Pô Até A Próxima Aí Peace Prota Cúbica Puta Colando Paguei Não Me Fala Tá Cor Já Tá No Video Like Me Tá No No No